Música 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 Meu deus do céu o que é aquilo? Música Música O que é aquilo no céu? Eu vim aqui destruir o mundo com o meu sonho de metal. Seu chefe, bota teu jair. Se prepare para o chute. Chutei o cara errado, agora eu vou chutar o certo. E o que é Sonic? Da manhã eu saí daqui, né? E de que é Sonic?